Boa noite, gente. Pois é, consegui chegar no local da festa dos cowboys, na World of Wine. Complicado. E essa é a comunicação, infelizmente, de Portugal. Há uma dificuldade enorme de a gente descobrir aonde ficam os lugares. E o World of Wine é enorme, enorme, gente. É um colosso muito bonito, de alto bom gosto. E nós estamos agora na festa country. Estamos entrando aqui, eu e Karine, vocês vêm aqui imitando uma carroça da época dos cowboys, né? E as pessoas carregavam, tinham cavalos, não tinham carros. E estamos entrando já na festa. E nós pagamos cada entrada, cada ingresso foram 25 euros. E a gente tem direito a 5 provas de vinhos. Porque aqui é o mundo dos vinhos, né? World of Wine. Aqui está a Karine, preparadíssima para... Aí já as pessoas tomando o seu... O seu... Olha que beleza! Olha lá! Pink Party! É o local. Tem uns 4 cagais. A festa vai de 10 da noite às 2 da manhã. E vamos em frente, vamos ver o que vai acontecer nesse local aqui, nessa festa. Eu estou aqui, olha, com a minha mão na frente, vestida de... Que cheirinho! Olha! Vai ao mundo, né? Eu gosto, eu gosto das festas, né? Tem muitos que eles são competitivos, carnaval, rock, brasileiro, que fica. Vamos em frente. Comemorando, eu tive o carinho, o nosso carnaval... Nosso carnaval. Em Portugal, né? Em Portugal, sabe? É, e diferente, muito diferente. Mas vamos em frente, né? Olha, isso aqui é um rosê. E aí? Isso aqui é um rosê. Estamos caminhando aqui pela festa country. Olha, tem brincadeira de bolinha. É muito sofisticado, seu povo. Aqui tem um... Ali é como se fosse uma garrafa de... Um pedaço de garrafa, né? Muito interessante. Tem, assim, pouca gente, mas é muito bonito o local. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena mesmo. Aqui não tem divulgação. Nada se sabe aqui em Portugal. Tudo é muito complicado. Né? Mas é assim mesmo, né? É um país maravilhoso, mas... Cuja comunicação é... Posso dizer que é péssima mesmo. E é chato, porque eles perdem com isso, né? Hoje a gente tá ganhando muito isso e eles perdem com isso. Não importa. Não importa que estamos aqui. E estamos sentindo música de Ritari. Ritari tomando seu gozeiro. Muito legal. Muito bom. Muito legal. Aliás, bastante interessante. Gente, olha que interessante isso aqui. Com a mesa e cadeira de cabeça pra baixo. Criativo, né? Criativo. E carinha ali, ó. Tirando a foto dela. Aqui temos o saloon. Já que é uma festa country, tem que ter o saloon, né? Carinha ali, ó. No celular. Na época não tinha o celular. Muito interessante, ó. Olha que charme. Parece mesmo aquelas cantinas, né? Não sei se chamavam cantinas, aqueles bares, né? Onde xerifes chegam e fazem a festa. Os bandidos e mocinhos fazem a festa. E aqui o saloon. Vejam aqui uma réplica da Ponte Luiz Primeiro. Do Douro, que é linda, 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 linda. E aqui, claro, né? A foto do Douro com a réplica na frente. Olha. Humidável, né? Uma festa muito bonita. E ali a visão. Os clérigos, né? E as banheiras da época dos cowboys. As pessoas tomavam banho. Se tomavam, né? Que a gente não sabe. Deviam tomar muito pouco. Devia ter pouca água naquela época. Olha que formidável, gente. Sensacional, né? Sensacional, sensacional. E eu quero aparecer aqui. Porque eu amo esses mudeiros. Formidável, formidável. Sensacional. E aqui esse carro fantástico aqui, ó. Bom, deve ser da época, né? Esse era. Estava iniciando ainda a fabricação desses carros. Ou é o nome do espaço, né? Pink Park, festa cor de rosa, né? Festa rosa. Ou seja, é isso. Só que deve ficar sempre aqui. E aqui, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. Muito bonito. E aí, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. E aí, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. E aí, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. E aí, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. E aí, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. E aí, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. E aí, voltando pra garrafa, que nós subimos ali. Amigos, essa é a experiência do Pink Palace, o tal do Pink Party, que é o local onde eles fazem essas festas, outros tipos de festas, e essa é uma festa que eles chamaram de Cândido. É isso, gente, vamos em frente. E aproveite, se vocês gostaram dessas informações, se vocês gostaram desse trabalho, se você continua gostando desse trabalho, me diga, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Assim vocês me ajudam e ajudam para as pessoas a acharem esses vídeos que falam sobre Portugal, sobre suas festas, sobre sua cultura, sobre viagens e tudo mais que eu puder mostrar a vocês que eu achar interessante. É isso, gente. Beijo para vocês.